Olá, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Eu sou o pastor Marcelo Mayberg, da paróquia de Nova Santa Rosa, no Paraná, e compartilho com vocês as palavras das senhas diárias para o dia de hoje. O texto do Antigo Testamento é do livro de Provérbios, capítulo 20, verso 12, e a palavra de Deus nos diz, O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, e nós sabemos que a verdadeira sabedoria é aquela que vem de Deus. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez. No Antigo Testamento, aquele que ouve tem o significado de ser também aquele que é obediente, aquele que está atento. E aquele que vê tem o significado também de ser aquela pessoa que tem entendimento. Então, obediência, atenção, entendimento, são qualidades, características, dons, que Felipe recebeu de Deus no anúncio do Evangelho. O texto do Novo Testamento é de Atos, capítulo 8, verso 31. E a palavra de Deus nos diz, Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, O Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Felipe subiu na carruagem, explicou a palavra de Deus para o homem etíope, e este homem creu em Jesus Cristo. Conta a história que a Etiópia é um dos primeiros países do mundo, e da África, a se tornar cristão. Possivelmente muito pelo trabalho deste homem etíope, que voltou para a sua casa e ali anunciou também o Evangelho. Pode parecer algo simples o que Felipe fez, mas Felipe foi obediente, atento e teve entendimento da situação. E aquilo que Felipe fez nas mãos do Senhor se tornou algo grandioso e produziu muitos frutos. Que possamos, assim como o exemplo de Felipe, sermos obedientes à palavra de Deus, estarmos atentos e termos entendimento. E o pouco que nós fazemos nas mãos de Deus se torna algo grandioso. Guardemos essa palavra em nosso coração e fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém. Meditações diárias, todos os dias uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. Meditações diárias, todos os dias uma reflexão da Bíblia para fortalecer a 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 Bíblia. Legenda Adriana Zanotto